41 segundos, Américo Campos estava bastante mais longe de Fernando Pérez e apenas um problema mecânico nos cortes ou alguma desconcentração do piloto poderiam retirar a posição intermédia do pote a Fernando Pérez. Uma excelente classificação neste regresso de Américo Campos às provas do Continente, o 306 Maxi garantiu muito cedo o terceiro posto final, pese embora o facto de Américo Campos ter concluído a 1 minuto e 39 segundos de Armindo Araújo, mas recordo que esta foi uma prova de adaptação do piloto madeirense às estradas do Continente e como iremos a ouvir mais à frente, Américo Campos promete fazer melhor já a partir do Gali do Agar. Quarto lugar final para Gustavo Loura, finalmente o piloto dos Açores, conseguiu uma pontuação no Nacional de Rallys, uma pontuação que já vem demasiado tarde, mas mesmo assim chegar ao fim desta prova no quarto lugar, quase que tem sabor a vitória. Gustavo Loura conseguiu anular os 8 segundos que o separavam de Pedro Mato Chaves e passar para a frente do piloto do Clio. Sexto posto final, terceiro entre os carros de 1.600 centímetros cúbicos para Carlos Mato, a confirmar aquilo que já tinha feito na segunda secção. e sétimo posto para Evandro Bernardes, piloto de Lourosa, a realizar uma excelente prova, a subir do décimo segundo até ao sétimo posto final. Nuno Pinto, no 8º posto, neste seu regresso, entre os Açores e o Rota do Vidro, o piloto esteve ausente da Madeira. De qualquer forma, Nuno Pinto, o estado regressa uma superfície onde se sente mais à vontade do que durante a primeira parte do Nacional de Rallys. José Sapaio a manter-se entre os 10 pilotos mais rápidos, piloto de Guimarães a concluir na 9ª posição com o 216 do troféu e o décimo lugar para o vencedor do agrupamento de produção, armamento de parentes, a tirar mais-valia de problemas de Ricardo Teodosio já nesta fase final da prova. Eu vim para este Rally para tentar ganhar o Grupo N, mas como já lhe tinha dito, acusei alguma falta de ritmo e jogo com o Teodosio até normalmente foi mais rápido e a ver um vencedor, sem dúvida que ele merecia vencer o Grupo N. Só que o Rallys acaba no pódio, eu não desisti, continuei a acreditar e acabei por ganhar. É óbvio que atingi o meu objetivo, que era vencer. Arbindo Arrujo, chegaram-se ao momento de consecração após a conquista de mais um triunfo de luto. A dupla líder do Campeonato Nacional de Rallys, com o Arbindo Arrujo, a vencer e a conseguir interromper... Set-up, um outro tipo de capacidade de poder serem mais competitivos. Se nós atentarmos no resultado, que era para nós o menos importante, o importante era perceber se estávamos fiáveis, temos a certeza que a próxima evolução do Fábia é um carro muito mais competitivo. Se atentarmos na classificação, percebemos claramente que estamos hoje já metidos no meio do pelotão do troféu, que é o troféu mais competitivo, o do Peugeot, e por isso nós hoje podemos dizer que já temos um carro que poderá estar, a muito breve prazo, a um nível competitivo mais elevado. Penso que estou satisfeito, penso que mais satisfeitos estão eles, porque conseguiram provar que, desde Março até hoje, conseguiram adaptar-se, andar mais depressa, serem seguros, conhecer melhor a condução de um Fábia TDI, mostrar que o TDI pode ser uma proposta válida, e assim esperamos que venha a ser no futuro. César Branco da CIVA a falar dos projetos da marca checa para o próximo ano, já que os Fábia TDI, que até agora têm estado a ser tripulados, o Pedro Rosamito e o mesmo do troféu Peugeot 206, um regresso após três meses de parágios, já que a última ronda desta competição monomarca aconteceu nos Açores, no início do mês de Julho. Já vimos passar João Pereira, Pedro Pérez, piloto de Leiria, Paulo Bibi, a concluir no décimo posto da geral, vigésimo nono da geral, Indor Augusto Ramiro, com uma vantagem de 48 segundos para Paulo Bibi, e Barros Leite a encerrar esta passagem pela Marinha Grande no sétimo posto. Max, que no início do ano era apontado como um dos nomes à vitória final, concluindo o sétimo posto, e o sexto lugar para João Figueiredo, terceira pontuação, tem neste momento mais um ponto que o piloto da Maia. Vítor Pascoal, outro dos candidatos à vitória, um peão parece ter marcado a prova do piloto de Bruno Afiel, que perdeu na luta com Tiago Magalhães e Bruno Magalhães. Ambos terminaram separados por cerca de 12 segundos. Bruno Magalhães teve problemas no 206, praticamente no início da prova, problemas de caixa de velocidades, penalizou ainda dois minutos, mas por seis segundos não conseguiu entrar no pódio. ele acabou por ser batido por Tiago Magalhães, que aqui na Marília Grande conseguiu o melhor resultado do ano, pelo menos até agora. Paulo Antunes vai concluir no segundo posto e vai recuperar também o segundo lugar do troféu, o peão ainda durante a segunda secção. O piloto de Fafo depois preferiu manter a classificação e começar a trabalhar no carro para o Algarve. Vamos registrar o quarto vencedor em quatro provas, mas neste início de imagens vimos passar João Lucas e ainda Carlos Lopes, Nuno Mateus que teve alguns problemas com a bomba de gasolina no seu Citroën de sacos. Filipe Madureira, um piloto que já este ano ganhou, ele foi o melhor entre os concorrentes ao troféu da casa do Turlos Ferron no TMN Rally de Portugal. Aqui começou mal, tentou melhorar nas segundas passagens, mas teve uma saída de estrada. Armando Silva posicionou-se na frente de Filipe Madureira, até agora o melhor resultado deste ano para Armando Silva. E Abel Carreira, um dos pilotos que ainda está na corrida para o triunfo no troféu saco-sorral e total. Abel Carreira, o que não se deu muito bem com as estradas do centro de Portugal. António Lopes voltou a terminar no pódio. Ele foi segundo. Limitou-se a controlar a Bel Carreiro e deu largas a Armando Oliveira, o vencedor do troféu do ano passado, a que aqui na Marinha Grande resistiu a primeira vitória deste ano. Entramos na prova, talvez pelos azar que temos tido em provas anteriores com algum receio. E ontem penalizamos a entrada da superespecial por distração da minha parte. Mas, portanto, realmente foi uma prova de trás para a frente. Conseguimos chegar à vitória, que era isso que nos interessava. É pena não estarmos a discutir, ou podemos eventualmente discutir o troféu até o final, talvez por uma questão de legislação da Federação, e pelos resultados que contarem todos, o que é pena. E dedico esta vitória ao meu novo navegador e à minha equipa, porque realmente está de parabéns. E deu-me toda a confiança, porque se calhar já não a tinha, pelos azar que tive nos três primeiros rallies. mas realmente de novo às vitórias e pedimos todos os parabéns. Aos concorrentes do troféu, foi o sexto de seis concorrentes do troféu, o ponto que conseguiram regressar à Marinha Grande. Francisco Brites, que ainda chegou a estar envolvido na luta pela vitória, que aportou ainda durante a segunda secção, ele vai conseguir terminar no segundo posto, mantém o segundo lugar do troféu, mas perdeu terreno para Jorge Castanheira e principalmente permitiu a aproximação de Rodrigo Ferreira, que está agora com menos um ponto. Nesta prova, o quarto lugar foi para Jorge Ferreira, a assinar a segunda pontuação do ano. e Rodrigo Ferreira a entrar nos lugares do pátio. O piloto começou com um andamento bastante calmo, mas foi melhorando o ritmo. E neste momento, ainda com 30 pontos em jogo, Rodrigo Ferreira continua a manter-se na corrida para a vitória final. Jorge Pinto, também em segunda pontuação, a terminar no segundo lugar, um peão em Campelo, mas o resultado, no regresso à Marinha Grande, permitiu-lhe a subida ao quarto posto do troféu. E Jorge Castanheira é o primeiro piloto do troféu da Casa Italiana a vencer pela segunda vez. Está neste momento, bem encaminhado para a vitória final.